E olha só esse dado. Em média, a cada três dias, uma mulher é estuprada em Rio Preto. A cada ano, o número de denúncias deste tipo de crime tem aumentado. E é importante que esse assunto seja debatido, na expectativa de evitar novos casos. Uma mulher passa por uma passarela às duas horas da tarde e é estuprada. Outra sofre a mesma agressão, mas dentro de um veículo, dirigido por um motorista de aplicativo. Um deles aconteceu aqui, nesta passarela. Um motorista de caminhão que passava pela rodovia viu uma movimentação estranha e ligou para a polícia. O número de denúncias tem aumentado. Segundo a Delegacia de Defesa da Mulher, somente no ano passado foram registrados 119 casos de estupro em Rio Preto. Casos como o desta mulher, que não quer se identificar. Ela foi abusada sexualmente aos 12 anos de idade pelo pai da melhor amiga. É uma sensação de impotência, uma sensação de que você é culpada, medo de contar para os seus familiares e a reação que eles vão ter, medo de contar para a sua melhor amiga e ela não entender. Desses casos, 42 em adultos e 97 em crianças. Situação que preocupa as autoridades, já que somente neste ano já foram registrados 71 estupros. Sendo que em 53 deles, as vítimas eram crianças. Segundo esta delegada, não existe mais um perfil específico do abusador. Porque sempre a gente acredita que aquele cara bêbado, mal trapilho, então você sempre se esquiva dessa pessoa. Mas qualquer um pode ser abusador. Não existe um perfil que você possa falar, esse você esquiva, esse não. Então, todo cuidado é pouco. Ela ainda ressalta que a maior dificuldade é a falta de provas, o que acaba impedindo muitas vezes que o agressor seja preso. É importante que a pessoa procure, mesmo que, sabe, não se configure, mas isso é muito importante. Qualquer indício merece ser investigado. Em Rio Preto, uma palestra discutiu ações voltadas para o atendimento às mulheres vítimas de violência sexual. Por ano, são registrados no Brasil 49 mil estupros, o que reforça a importância dos profissionais da área da saúde estarem prontos para orientar e ajudar essas mulheres. Por isso, os profissionais de saúde e também os de segurança pública precisam serem capacitados, dando credibilidade à história que a mulher conta, para, da maneira mais ágil, de maneira mais precoce possível, trazer profilaxias que possam protegê-la da gravidez, das doenças sexualmente transmissíveis. Para quem sofre a violência, as marcas permanecem, mas o desejo de evitar que outras mulheres passem pela mesma situação também. Eu acho que quanto mais a gente falar sobre o assunto, alertar e denunciar, menos eles vão ter força para agir. Então, eu acho fundamental que a gente denuncie.